Estão por esse preço? Pô, então eu quero comprar as ações por R$10. Joga uma ordem de compra aí pra mim, mas depois vocês me retornam se deu certo ou não. Beleza. Pois é, é assim que funcionavam as compras e vendas de ações antigamente. Precisávamos escolher uma corretora que faria intermediação da compra e da venda das ações e depois precisávamos ligar pedindo informações, solicitando para ver se a compra ou a venda foi efetivada. Essa ordem será enviada para os operadores do pregão Vavóis, que iriam fechar uma determinada posição no preço que o cliente pediu. Além disso, praticamente em cada estado do Brasil tinha uma bolsa de valores diferente, então era um processo muito burocrático. Nos anos 2000, foi que a Bovespa assumiu como principal bolsa de valores do Brasil, quando começou a assumir a operação de diversas outras bolsas, como a do Rio de Janeiro e a de Minas Gerais em 2002, a do Paraná em 2007 e a de Santos em 2008. E até 30 de outubro de 2009, ainda existiu o pregão Vavóis, que já era mesclado com o pregão eletrônico e começou a ser implementado em 1997. Complexo, não é? Muita gente ainda acredita que funciona dessa forma, mas a realidade é que as coisas mudaram, a bolsa de valores se digitalizou. Hoje, até mesmo por meio do celular, se consegue consultar o preço de uma ação e efetivar a compra ou a venda. Além disso, é possível começar a investir com pouco dinheiro para comprar suas ações. E nesse vídeo daqui, eu vou mostrar exatamente isso, como comprar e vender ações de forma rápida, mesmo com pouco dinheiro. Então, para não perder nada por aqui, já se inscreve no canal e clica nas notificações para receber os avisos sempre que surgirem novos vídeos. Eu acredito que a primeira dúvida que surge na cabeça do iniciante é por onde eu compro as ações? E depois, obviamente, é como comprar as ações. Quando ele consegue ter todo o acesso e vai comprar suas primeiras ações, se depara com algo muito estranho. O lote mínimo de compra é de 100 em 100 ações, o que demanda muito dinheiro para quem está começando com pouco ou até mesmo quem quer colocar o pé na água. Mas a verdade é que é possível comprar de uma em uma ação, modificando apenas um detalhe que eu vou mostrar já já. Primeiro de tudo, para comprar e vender as suas ações, você precisa ter uma conta e uma corretora. Eu, particularmente, recomendo a XP, que é a maior corretora do Brasil. Tem um sistema e um aplicativo muito bom para fazer os seus investimentos. Além disso, você pode contar com uma assessoria gratuita que pode te disponibilizar excelentes preços e outros serviços gratuitos. Eu vou colocar abaixo desse vídeo o link da minha equipe de assessoria para que você possa abrir a sua conta e ter o melhor atendimento e acesso a diversos serviços. Mas, agora que você já tem uma conta e uma corretora e já depositou seu dinheiro lá, você precisa fazer todo o processo de compra dos seus ativos. Nesse vídeo daqui eu não vou detalhar como analisar uma empresa, a escolha das ações. Temos outros vídeos no canal que mostram como fazer isso. E se você quiser outro vídeo mais detalhado, já coloca aqui nos comentários, eu quero que a gente coloque na pauta, se tiver demanda para isso. Bom, eu recomendo baixar o aplicativo da XP ou da sua corretora de preferência. Para mostrar como comprar e vender ações pelo aplicativo, eu vou usar a XP, que é a corretora que eu uso hoje, mas o processo vai ser bem parecido em outras corretoras. Ao acessar a sua tela principal do aplicativo, você precisa apertar lá embaixo, na aba Investimentos. Então, aperte no botão Investir. Entrando nessa tela, você precisará rolar para baixo para ver as alternativas disponíveis e clicar em Renda Variável. Agora, aqui nessa tela, você vai apertar em Criar Lista e selecionar um nome para a sua lista. Ao clicar em Próximo, ele vai te pedir para adicionar ativos, que são as ações que quer comprar. Caso você não saiba o código da ação, você pode jogar no Google. Então, vamos supor que queira pesquisar o código de Banco do Brasil. Então, vou no Google e digito Banco do Brasil Ações. Então, você vai lá para adicionar esse ativo à sua lista. Quando digitar BBAS3, vai ver que aparece BBAS3, BBAS3F e BBAS3T. BBAS3 são as ações do mercado padrão, onde só é possível comprar de 100 e 100 ações. E aí, caso queira comprar um valor menor do que 100, precisará escolher BBAS3F, que é o mercado fracionário, onde é possível comprar de uma em uma ação. O ativo será adicionado à sua lista e agora é só clicar em cima dele, onde aparecerá um gráfico. Agora é só clicar em Negociar, marcar ali em cima se é compra ou venda, escolher a quantidade desejada, apertar em Ir para Resumo da Compra e Confirmar. Ao mandar a sua ordem, ela aparecerá na aba Bolsa, Ordens. E aí, você vai ver se a sua compra foi efetivada ou não. Caso a compra tenha sido efetivada, suas posições vão aparecer em Posições. E pronto, só isso. Para vender suas ações, é só seguir o mesmo processo, selecionando a opção de Vender, ao invés de Comprar. Você pode também ligar para o seu assessor e pedir para que ele efetive a compra e venda das suas ações. Mas há um custo maior por isso, e eu não vejo necessidade nesse primeiro momento. Bom, se esse vídeo tiver te ajudado, já deixa um like aqui embaixo para que possa chegar para mais pessoas. Pode ser que esse seja um conteúdo básico para você, mas compartilhe com aquele seu amigo ou parente que não sabe como comprar uma ação. E aí, o que você achou desse vídeo? Coloca aqui nos comentários e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho